Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Começamos com o mercado internacional, lembrando que hoje é super quarta-feira, um dos dias mais importantes para os mercados aqui no Brasil, porque tem decisão dos juros aqui e também nos Estados Unidos. Lá em Wall Street, os futuros americanos operam mistos, perto da estabilidade e à espera da reunião do Fed. Esse americano anuncia sua decisão às três da tarde, horário nosso daqui. A escolha já é dada como certa, cerca de 90% do mercado acredita que os juros vão subir de novo em 0,25 ponto percentual. Se confirmado, será o nono aumento seguido da taxa de juros americana e a taxa vai chegar aos 5% ao ano, maior patamar desde setembro de 2007. O que o mercado quer saber mesmo é o que vai acontecer daqui para frente. Qual será o Forward Guidance de Jeremy Powell. Powell fala às três e meia da tarde com a imprensa internacional e os investidores querem entender quanto da crise dos bancos e dos dados atuais da economia serão suficientes para interromper ou não e finalizar o processo de alta de juros nos Estados Unidos. Dependendo do que Powell disser, o humor do mercado pode melhorar ou azedar de vez. Um equilíbrio frágil entre o cuidado com a estabilidade financeira e o controle da inflação. Aqui no Brasil, o Ibovespa Futuro opera em queda de 0,30% na casa dos 101 mil pontos, o dólar perto da estabilidade aos R$ 5,24 e os juros futuros em alta. O mercado está operando de lado, esperando o fim das reuniões, tanto do FED, que é às três da tarde, quanto do COPOM aqui. O resultado aqui sai só a partir das seis e meia da noite. O Banco Central Brasileiro vai decidir, sem saber o que será da nova regra fiscal, depois da decisão de Lula, de adiar o debate sobre a proposta do ministro da Fazenda na volta da viagem que eles fazem à China, ou seja, no comecinho de abril. Duas coisas já dadas como certas. Um, a Selic vai ficar em 13,75% pela quinta vez seguida. O governo, políticos e empresários, obviamente, não vão gostar. A UBC sobra a comunicação do Comitê de Política Monetária sobre a sua decisão e a tentativa de acomodar uma mudança ou a sinalização de uma mudança do cenário com a crise de crédito e a chance de uma regra fiscal equilibrada ser adotada pelo governo. A dúvida é se o Roberto Campos Neto vai conseguir sinalizar que o juro pode começar a cair em breve. A expectativa do mercado hoje é a partir do segundo semestre. A maioria continua enxergando essa data. Para o diretor do BNP Paribas, Gustavo Arruda, o comunicado do Copom pode sim vir um pouco mais leve. Mas ele ressalta que o risco da crise dos bancos pode entrar no radar, mas não necessariamente será motivo suficiente para uma mudança na sinalização do BC. Vamos ouvir. Eu acredito que vai ter na comunicação sim. É dizer, olha, tem coisa que eu não sei, tem uma incerteza maior aqui no ambiente de crédito. A gente, se precisar, vai agir, mas por enquanto, com as informações que eu tenho, o máximo que a gente pode fazer é ficar com os juros parados e esperar que a economia desacelere e que a inflação volte para a direção da meta. Então, acho que é um pouco isso. Crédito ele vai ter que incorporar com um risco, fiscal ele não tem novidade, então ele não vai poder falar muita coisa. Inflação continua ruim, tão ruim quanto estava há um mês atrás. O mercado também repercute hoje em uma série de balanços corporativos. A JBS teve lucro de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, uma queda de mais de 60% na comparação anual. A Vibra, ex-BR distribuidora, teve lucro de mais de 600, desculpa, 560 milhões de reais. É uma queda anual de 44%. Para completar, a Positivo teve lucro de 136 milhões de reais no quarto trimestre, um crescimento anual de mais de 220%. Na agenda de hoje, destaque para Braskem e Petro Recôncavo depois do fechamento. Essa edição do CNN Mercado fica por aqui. O Fernando Nakagawa volta às 13h55, 1h55 da tarde, com as atualizações de hoje. Bom dia. Bom dia.